Globo Esporte de volta com o Brasileirão Sub-20, rolando semifinais, teve Clássico Carioca. Clássico, palavrinha que fez o Tricolor sofrer em 2011, aguentar muita zoação. Dez jogos contra os principais rivais e nenhuma vitória. Bom, isso é entre os marmanjos, né? Porque na garotada a história é bem diferente. Semi-final do Brasileirão Sub-20, Clássico Carioca, Fluminense e Botafogo. E um baixinho, magrinho, cara de menino, foi o homem da partida. Pênalti para o Fluminense e o Marco Júnior pegou a bola, chamou a responsa. Gol! Bateu como gente grande. E depois da jogadaça do Lucas Patinho, quem estava lá para marcar, hein? O Marco Júnior vai fazer, chutou, é gol! E ele tem cheiro, faro de gol! Sétimo gol dele no Brasileiro, artilheiro da competição. Ser artilheiro faz parte do campeonato, entendeu? Estou trabalhando forte, estou aproveitando as oportunidades do jogo e estou fazendo os gols. Pois é, Marco, só faltou aproveitar uma oportunidade, sim, hein? O Marco Júnior, ele é danado, hein? Ó, mas o lance mais bonito da partida foi o do Michael. E vai fazer um golaço! Não fez, a bola tocou no travessão. Aí sabe como é clássico, né? Se você não faz o gol, mata logo o jogo. Olha lá que golaço! Gol! Jean Ferson! Uma cobrança, nota 10. O Botafogo se empolgou, o goleirão Silésio salvou. Bom, pelo menos entre os meninos, o Fluminense vence clássica. 2x1, tricolor classificado para a decisão do Brasileiro Sub-20. E o adversário da final vai ser o América Mineiro. O gol da vitória sobre o Curitiba saiu nos acréscimos. Índia, o herói do jogo. América 1, Curitiba 0. A decisão do Brasileiro Sub-20 é amanhã, hein?